O segundo dia em São Paulo Estamos passeando na liberdade E aí O trânsito caótico lá embaixo E agora nós estamos aqui Um trânsito oriental É aqui na liberdade É o único jantar que tem Muito bonito Gente, não lembra Jumanji? Olha isso Vários jornais, revistas, apéis e afins, minha gente Aqui estamos na Pinacoteca De pé Museu de Arte Sacra E o que eu achei mais bonito foi o jardim No ônibus da cidade de Enau E o transporte de graça Vamos ver o que vai ser um caminho Não, vamos É E aí E aí Boa! Estou apaixonada. Você já está com a fome? Já. Eu sou de nós. Você aceita uma poesia minha ideia aqui? Tudo bem? Tudo bom dia! É, eu acho que vai precisar de conhecer você. Estou perguntando o seu nome? Olha aí, puxou. Vou tirar uma poesia para você e a gente vai desculpar. Não, ele vai desculpar. Bem, presente o joelho. As meninas. Arabella abria a janela. Carolina erguia a cortina. E Maria olhava e sorria. Bom dia. Arabella foi sempre a mais bela. Carolina a mais sábia menina. E Maria apenas sorria. Bom dia. Pensaremos em cada menina que vivia naquela janela. Uma que se chamava Arabella, outra que se chamou Carolina. Mas a nossa profunda saudade é Maria. Maria. Maria, Maria. Que dizia com voz de amizade. Bom dia. Você ainda merece. Muito bem. Obrigado. 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 Olá, pessoal. Aqui é Fernanda, Caçadora de Livros. É Clube do Livro Maranhão. Estou com a Vivi do Scooby. Ela vai dar um alô e explicar um pouquinho do Scooby para vocês. Oi, pessoal do Clube de Maranhão. Tudo bem? Então, o Scooby é a maior rede social de leitores aqui do Brasil. E hoje, junto aqui com a Bienal, nós estamos lançando uma promoção onde nós vamos sortear 600 livros. Corre lá no site. Beijo. Oi, pessoal do Clube do Livro Maranhão. Eu sou Renata Ventura. Não sei se vocês conhecem meu livro, A Árba de Carlate. Estou chamando de Harry Potter Brasileiro. Estou muito feliz com isso. É a história de um menino da favela no Rio de Janeiro que descobre que é bruxo durante um tiroteio. É um pouco mais pesado que Harry Potter. Na hora que vocês gostem, tem a continuação, Comissão Chapeleira. Por favor. E eu quero muito conhecer o Maranhão. O segundo livro tem uma cena no Maranhão. Eu tentei pesquisar ao máximo porque eu não consegui visitar. Mas eu quero muito visitar e conhecer tudo lá. Então, é isso. Oi, pessoal do Clube do Livro Maranhão. Eu sou Ana Monteiro, autora do Diário de Samanta. Vou contar um pouquinho da história do livro para vocês. O Diário de Samanta conta a história da Samanta, que é uma vampira. Ela é vocalista de uma banda de rock. E ela morre no primeiro capítulo. E nos capítulos seguintes, a história se passa alguns meses antes. Ela contando no diário porque ela resolve se matar. Ela faz isso porque ela tem um namorado humano que não sabe que ela é vampira. E ela acha que ele está sendo ameaçado. Por conta de uns vampiros do mal que meio que estão perseguindo ela. E esses vampiros são inimigos do Nicolas, que é o vampiro que transformou ela. E que foi o grande amor da vida dela. Só que ele sumiu um período antes sem explicar muito bem o porquê. Então a história gira em torno desse mistério do sorriso do Nicolas. E ela contando a vida dela na banda e tudo no diário. Então tem umas cenas mais quentes, tem algumas letras de música que a Samanta canta. Muito rock and roll. Quem gosta de romances, vampiros e rock and roll tem certeza que vai curtir. Fala galera do Clube do Livro do Maranhão. Tudo tranquilo? Eu estou aqui na Bienal Internacional do Livro de São Paulo com os meus livros. Esse aqui é o primeiro da trilogia O Príncipe Gato. Que é O Príncipe Gato e a Ampulheta do Tempo. Que conta a história de um viajante felino que veio por um túnel dimensional. Um buraco de minhoca do mundo dele que chama Marshmallow. Aqui para São Paulo. Para resgatar uma relíquia que é a Ampulheta do Tempo. Que é a única que pode salvar o mundo dele e que está à beira da destruição. Aqui em São Paulo ele encontra um humano que chama Hugo. Que tem 17 anos. Que está passando por uma série de problemas emocionais. Que está super solitário na vida. E encontra também o Eleanor. Que vive no cemitério do Araçá. Que é o grande sábio da história. Fala diversas línguas. E eles juntos se unem nessa empreitada em busca dessa lendária relíquia. E aí o segundo volume é O Príncipe Gato e a Flor Cadáver. Falando bem por cima. Ele precisa consertar um erro que ele cometeu no primeiro livro. Então esse livro é todo ambientado em Marshmallow. Que é o Reino do Príncipe Gato. Tem diversos personagens novos. Como o Thomas Mapache. Que é um guaxinim. Um famoso ladrão de abóbora gigantes. Tem o Lian. Que é um fauno jardineiro. O Stanislaw. Que é um cavalinho de pau. Que tem uma coleção de sapatos. Enfim. É bem maluco. No terceiro volume. Que é O Príncipe Gato e Armada da Noite. Ele é ambientado em São Paulo. E o Príncipe Gato. E os seus amigos. Vão pra lá. Pra enfrentar um inimigo mais poderoso. Que meio que eles acumularam. Desde o primeiro volume. Que eu não vou falar qual que é. Mas vai ter uma guerra muito complicada nesse livro. E recentemente. Deixa eu pegar aqui. Na verdade foi no final do ano passado. Eu lancei O Guardião da Última Fada. Que tem uma forte influência do Lewis Carroll. Do Alice no Paris das Maravilhas. Então eu acho que quem curtiu essa maluquice. Vai acabar curtindo também O Guardião. Porque segue nessa mesma linha. Tem uma série de mensagens. Que é aquela maluquice. Que não é à toa. O leitor vai captar essas mensagens. No final tudo faz sentido. Tem até algumas mensagens subliminárias. Mas. Eu acho. Eu acho. Que é um livro interessante. Então. Quem quiser saber mais. Também. Tem o site do Príncipe Gato. Que é o www.principegato.com Tem a fanpage também. Que é o facebook.com.br.principegato E tem também a fanpage do Guardião da Última Fada. Que é guardião.fada Tem o meu site pessoal. Que é o Marcelo.sic.com Tem diversas informações lá. Então quem quiser. É só me adicionar. Conversar. Vai ser um grande prazer. Muito obrigado. Oi pessoal do Clube do Livro do Maranhão. Beijo a gente quente. Espero que vocês curtam o vídeo. Ela é maravilhosa. Oi pessoal do Clube do Livro do Maranhão. Eu sou a Thalita Rebouza. Estou aqui para dar muitos beijos para vocês. E continuem lendo. Eu sou a Thalita Rebouza. A Thalita Rebouza. Eu sou a Thalita Rebouza. A Thalita Rebouza. O Clube do Livro do Maranhão. Oi pessoal do Clube do Livro do Maranhão. Tudo bem? Eu sou a Kel Costa. Eu sou autora de Fortaleza Negra, Tempestade de Sangue. São histórias de vampiro, com pouco de fantasia. Mistura mitologia Nós temos uma mocinha que é muito rebelde Muito diferente do que a gente vê por aí Vampiros maravilhosos Muito sensuais E também Aproveitar para falar dos meus Carlos Fofos Que são os meus leitores amados do coração São leitores que me acompanham Desde a época que eu escrevia fanfic E que estão comigo até hoje E são assim Um dos motivos para eu continuar escrevendo São muito especiais mesmo E eu espero que vocês possam conhecer Alguns dos meus livros Que vocês leiam e que vocês se apaixonem também Então acabou de entrar o Giovanni Solteiro Solteiro Ah lá, Giovanni Todo mundo deu vídeo de quarta? Sim! Eu sou gêmea! Olha só, o Giovanni achou que era Efeito especial, gente É o famoso, sabe, de nada inocente, né? Eu sou gêmea idêntica, tá, Giovanni? Obrigado A gente teve um contratempo aí Com o Luan, né? Estamos muito animados Tá? De estar aqui Obrigada a todos Mas a gente só queria E claro, romance E eu realmente espero que eu vou adorar Junto a Lili En cuanto ela Terrigiu-se em uma nova jornada Para salvar o príncipe Que ela está caído no morco Meu amor A todos os que gostaram de ver Tchau, tchau!